Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo goto news pra vocês. E hoje galera eu vou falar sobre uma possível confirmação que saiu aqui, só que ainda se baseia de um rumor que é daquele jogo que eu tenho certeza que muita gente tá assistindo aí, já jogou esse jogo e é um jogo muito marcante e foi um dos melhores, um dos mais jogados de corrida, que é ele mesmo, News 4 Speed Underground 2, certo? Mano, foi um dos melhores jogos de corrida já lançados, Underground 1 e o 2 né, na verdade. Eu zerei o 2, o 1 eu não zerei, mas cara, foi um dos melhores jogos de corrida e muita gente ainda especula a respeito se vai ter Underground 3 e tudo mais. E saiu aqui uma confirmação, só que ainda é um rumor sobre um vazamento. Olha só, vou ler com vocês aqui a notícia e já a gente comenta. Possível confirmação de News 4 Speed Underground 3? Um usuário regular do fórum NeoGaf, Saladjini1, postou alguns dias atrás no seu tópico com previsões de lançamentos para E3. Ele postou um tópico com previsões de jogos para E3. Logo após um link, outro membro do site GhostBand postou um GIF, GIF é tipo uma imagem em movimento, que pode se interceptar por um mal posso esperar, escrito assim, tipo um status, eu mal posso esperar, num GIF que foi postado. Eu mal posso esperar, foi o que foi comentado. Mal posso esperar o que, por exemplo? Aí já vem a especulação. GIF usado por ele. Agora, quem é o GhostBand? GhostBand foi quem publicou. Exatamente, Ghost é referida a Ghost Games, estúdio responsável por News 4 Speed Rivals, ou Rivals. Assim que esse cara, né, que é usuário da NeoGaf, que viu essa informação, ele clicou no perfil GhostBand e apareceu que foi o seu primeiro post da NeoGaf. Decidiu chegar até esse link e, com certeza, o GhostBand é um dos fatos que é o gerente da comunidade Ghost Games da EA. E, especificamente, de Purness 4 Speed. Talvez eu esteja olhando muito fundo a isso, mas o que acontece quando você está esperando por uma verdadeira sequência de Underground 2? Isso que acontece quando você fica na especulação. Bom, é um rumor que foi meio vazado por um usuário aí, GhostBand, que pode, pelos rumores, ele seja um gerente da comunidade da EA, que trabalha aí na produção de News 4 Speed, e ele postou falando assim, eu mal posso esperar pela E3, o que quer dizer com isso? Ele publicou assim, eu mal posso esperar, como se fosse que na E3 vai ter alguma coisa muito extraordinária, que não foi falada nem nada. Tanto que na E3 é o maior evento de games que tem todos os anos, na qual eles apresentam vários jogos, muitos jogos, para lançar no final do ano. Muitos jogos mesmo, e a maioria de franquias grandes e jogos que são bem aguardados. E o que vocês acham? Teremos, será, um anúncio de News 4 Speed Underground 3? Leve isso como rumor, isso é apenas um detalhe, a respeito de uma coisa que parece que pode ser o Underground 3, mas também pode ser o de jogo de corrida. Esse GhostBand é um gerente, né, que trabalha na divisão do News 4 Speed da EA, porém, ele publicou falando assim, eu mal posso esperar pela E3. O que quer dizer isso? Vai ter alguma coisa muito extraordinária. E vocês acreditam o que? Será que teremos um Underground 3? Mano, se tiver, mano, eu vou zerar a vida, cara, na boa. Tenho certeza que muita gente que está assistindo aí, marcou sua época de games, velho. No PS2 isso foi, mano, até no PC, velho, Underground foi foda, mano. Jogo de corrida com tunagem, com carros, corrida, mano, era muito foda. Se tiver um Underground 3 anunciado, pode esperar. E outra coisa, a EA não está trabalhando em muitos jogos, não. Pode ser que ele está aguardando alguma coisa aí, né. Só resta aguardar. Qualquer rumor ou qualquer informação a mais que saia a respeito disso, eu trago aqui pra vocês. Eu espero firme e forte que saia algum vazamento maior a respeito disso. Isso é apenas um detalhe, certo? Enquanto isso, vamos especulando, ver o que que sai. Se sair uma outra informação mais concreta, eu trago aqui com vocês e a gente comenta mais, beleza? Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui, então. Eu queria falar a respeito disso. O que vocês acham? Teremos um Underground 3 esse ano? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, beleza? Então é isso, galera. Vídeos novos todos os dias. Muito obrigado a todos que assistiram. Minhas redes sociais do canal estão aqui na descrição do vídeo. Se gostou, não esquece de me ajudar clicando aqui embaixo, bem aqui no gostei, porque isso ajuda muito. Favorite o vídeo, compartilha pra ajudar na divulgação, certo? Muito obrigado a participação de todos, galera. Fui, falou e até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.